Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua. Bora para o vídeo! Muitas vezes quando jogamos coisas fora, as jogamos no despejador de lixo ou lixão sem pensar ou sem olhar para o local, para onde estamos jogando. Felizmente, um bom samaritano quebrou essa tendência, quando foi jogar algo em uma lixeira e ao olhar para dentro se deparou com uma visão horrível. Alguém jogou um cachorrinho minúsculo e ferido no despejador de lixo, sem nenhum cuidado e simplesmente deixou lá. Ele estava encolhido no meio do lixo e estava claramente muito assustado e confuso. Ele não obviamente pertencia àquele lugar e teve muita sorte que alguém encontrou a tempo. O bom samaritano imediatamente tirou o filhote da lixeira e o levou para o abrigo e ninguém no abrigo conseguia acreditar onde ele havia sido encontrado. Não há absolutamente nenhuma desculpa para tratar um animal desta forma e absolutamente nos deixa repugnados pensar que alguém consegue fazer isso, escreveu o abrigo em sua página no Facebook. Nós, como seres humanos, podemos fazer melhor. A equipe de resgate decidiu nomear o filhote de Minimus e determinou que ele tinha apenas dois meses de idade. Apesar dele não estar na sua melhor forma, eles estão muito esperançosos que ele seja capaz de se recuperar completamente, apesar de tudo o que passou. Ele está em condição estável, mas coberto de feridas abertas, perfurando-o ao longo do do seu minúsculo corpinho. E não temos certeza de que se trata, escreveu o abrigo. Ele precisará ver um veterinário e ser avaliado para que possamos obter o que ele precisa para se curar. Mas pode ser caro. No entanto, vamos dar a este rapaz a chance que ele merece. Mesmo depois de toda a sua aprovação, o cachorrinho parecia tão feliz em ver todos os seus salvadores e adorava seus abraços, enroscado com uma toalha macia. Muito melhor do que numa lixeira fria e escura de onde ele havia vindo. Não importa qual seja a situação, nunca há uma desculpa para abandonar um animal dessa maneira. Se alguém trouxesse o pequeno Minimus diretamente para o abrigo, ele não teria alegremente recebido. Felizmente, Minimus parece estar melhor agora e atualmente está descansando e se recuperando em seu lar adotivo. Ele agora está disponível para adoção e esperamos que em breve ele tenha uma nova família para sempre e que nunca mais tenha que se preocupar com nada.